Hoje o canal, vamos dizer assim, que tá mudando um pouco de patamar, tá ficando assim cada vez mais importante. Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que a gente fala durante todo o ano de mercado da bola, de transferências. Quando a janela abre, é notícia pra lá, é notícia pra cá. E hoje o meu convidado é um dos agentes, um dos empresários mais influentes do mundo. Em 2022, inclusive, ele foi eleito o melhor agente do planeta. Frederico Pastorello, italiano, que está aqui no Brasil por uma missão especial e atende a gente aqui. Muito prazer, é uma honra receber você aqui, Frederico. Piacere, piacere meu. O que você acha do Brasil? O Brasil é um país fantástico. Devo dizer que cada vez que vim, vim com grande piacera, porque é um país bellíssimo e, sobretudo, amo a gente. Os brasileiros são alegres, hospitais, então vim sempre com grande piacera. E eu fico muito feliz de poder te conhecer pessoalmente, eu acompanho o seu trabalho já tem alguns anos, né? E eu sou um jornalista que trabalho, assim, muito com o mercado, com o dia a dia, com as notícias. Eu imagino que, pra você, estar no Brasil significa também estar a negócios. E você vai participar de um lançamento que é muito importante, principalmente pra base do futebol brasileiro. Queria que você falasse um pouco dessa tua vinda ao Brasil pra esse evento. Assolutamente, me faz muito piacere que me fa esta pergunta, porque temos iniciado um projeto muito ambizioso. E ormai são cinco anos que lançamos o primeiro ofício no Brasil, a São Paulo, onde estamos hoje. O projeto foi oferecido a uma pessoa que eu sou ligado há muitos anos, que é Claudio Fiorito, insieme a todos os outros meninos que fazem parte deste ofício. E diciamo que temos iniciado com o desejo de firmar jovens talentos, para poder, obviamente, portar em Europa. Mas não só, porque hoje o mercado é um mercado globado, então, claramente, cê um mercado interno também muito interessante. E depois, obviamente, cê era qualche ano fa a Cina, hoje cê l'Arabia Saudita, obviamente, todos os campeonatos europeos. Então, diciamo que nós estamos sempre à busca de novos talentos da valorizar. E então, onde é melhor do Brasil andar a procurar? Dove ci são os jogadores mais fortes ao mundo? Então, diciamo que, na este ponto de vista, o nosso objetivo era cercare de aumentar o nosso bacino de utiliza, e, obviamente, de influência. E diciamo que abbiamo deciso di puntare sul Brasília, com un progetto, però, molto ambizioso, però anche con un occhio a quello che è, diciamo, l'attenzione sociale. E poi, magari, ti spiego di cosa esattamente si tratta. A gente, anos atrás, via muitos brasileiros atuando na Europa e em alto nível. E chegando em final de Champions, quartas de final, às vezes, você via quatro times ali na semifinal, todos os times tinham brasileiros. Essa realidade está mudando um pouco. Está faltando alguma coisa, exatamente na base do futebol brasileiro? Ma, diciamo que, obviamente, fa notizia quando o Brasile é um pouco menos presente, però, repito, ancora uma volta, como hai detto tu, pouco anzi, o Brasile é exportado e exporta o maior número de calciadores em todo o mundo. Então, claramente, é o mercado que exporta, em absoluto, de mais de todos os outros. Chiaramente, ci sono dei cicli, no? Dove, magari, unha nata, unha nidiata, como se dizia em italiano, de calciadores, possam ser mais de successo de outros. Mas, diciamo que, credo que o trabalho que os club estão fazendo é, como um trabalho de grande qualidade. Eu vejo, da quando sono venuto as primeiras vezes, a hoje, o nível de club, a nível organizativo, de estrutura, se é elevado muitíssimo. Ci são muitos mais investimentos. Chiaramente, o nível do campeonato é diventado mais importante. Então, forse, o único coisa, é que, hoje, o jovem, rispét� a prima, fa um pouco mais fatica a trovar espaço em primeira squadra da subito, porque o nível se é elevado. Nós fizemos tantas operações de jogadores brasileiros que, de Europa, foram entrados em Brasília, com, enfim, de benefícios importantes, de projetos importantes. Então, acho que, um pouco, possa, talvez, ter tolido um pouco de espaço ao jovem, o jogador. Mas, digamos que, o talento se respira nas ruas, no Brasil. E o futebol brasileiro, muitas vezes, ele prefere vender o jovem e contratar um jogador que já está no final do seu período, por exemplo, na Europa. Esse caminho inverso, ele é saudável, por exemplo, para o clube brasileiro? Bem, diciamo que os clubes brasileiros hão sempre venduto muito bem, hão sempre venduto muito caro os seus jovens. Probabilmente, por que motivo? Porque o jogador de super talento, então, o jogador é realmente forte, já chega a complemento do seu ciclo em Brasile, é muito presto. E, então, terá um jogador aqui por um ou dois anos em mais, rischia de prestarlo, não de rende o preço mais alto. Então, eu acho que a política de venderem para o jogador em Brasile jovem, não se erra, erra, porque devemos completar a sua crescita, hoje é mais fácil vendere um jogador de 17, 18 anos que vender um de 22, 23. então, eu acho que a política giusta. Pois, como o jogador em Brasile é uma grande passão, é normal que os dirigentes de club devam fazer de uma squadra para vincar os trofei, porque, claramente, os grandes club vogliono vincere e, então, vão a prender mai os jogadores que já fizeram o ciclo em Europa, mas que são contentos de voltar e dar o próprio contributo. Então, eu não a ver como uma coisa errada, porque é todo o movimento que está crescendo a nível televisivo, agora com a creação da Lega, o mudança da lei que permite investidores privados de investire em club. Então, eu acho que o calcio brasileiro seja absolutamente vincente desse ponto de vista. Você trabalha há muitos anos e trabalha com jogadores do mundo inteiro, especificamente do jogador brasileiro. Qual é a facilidade que se tem de trabalhar com jogadores brasileiros e qual é a dificuldade que você já encontrou trabalhando com jogadores que a gente sabe que são craques, são formados ali, crianças e tudo mais e são jogadores que muitas vezes até começam a ter um nível cultural melhor quando vão para fora e até mesmo a questão de vida mesmo, de entendimento que muitas vezes não se tem aqui. Qual é a dificuldade e qual é a facilidade que se tem com o jogador brasileiro? Dicamos que a facilidade é data do fato que todos querem jogadores brasileiros porque na história do jogador os jogadores brasileiros que falaram na Europa são muito poucos. A maior parte que fazem uma boa carreira por que? Porque se adaptam muito facilmente se adaptam veramente o Shakhtar são foram vendidos por milhões e têm sempre feito muito mas muito bem e então a esse ponto de vista credo que a facilidade para nós agentes de propor um jogador brasileiro é que os dirigentes dos club europeos são muito predispostos a firmar o calciador porque tem talento porque tem facilidade de adattamento e então devo dizer que é um calciador que tira sempre muito a atenção dos adeptos aos trabalhos. O lato mais difícil é o que você disse que você concorda e compartilhe que que falciador brasileiro se completa provavelmente uma vez que chegamos à destinação e então a parte de gestão que precede o transferimento é sempre um pouco complicada porque são famílias porque são amigas desas porque aqui o calcio se vive ainda em uma maneira não ao 100% profissional então o talento o divertimento e essas coisas aqui claramente às vezes não bastam para ser um calciador de alto nível mas eu sempre gostei de trabalhar com com calciadores brasileiros porque de base são pessoas a posto e serias você viaja o mundo inteiro você trabalha com jogadores de vários países você é muito ativo nas redes sociais você muitas vezes o agente o empresário prefere a distância do holofote você se comunica muito bem você se comunica com o público também nas redes sociais é uma estratégia também para se tornar o empresário diferente que você é da quando appunto nel 96 abrimos a sede a Monaco abrimos sempre feito de la trasparenza e de la chiareza as nossas armi vincentes então a mim faz piacere ver o que faço a ver onde eu vou como faço o meu trabalho e acho que hoje as social media siano parte integrante não só do nosso trabalho mas da vida quotidiana de todos quantos e então credo que seja uma coisa giusta da fazer para ver como fazemos nosso mestre porque temos o piacere de compartilhar e depois porque devo dizer são sempre de mais que o chiamenho porque hoje as nuove generações não te chiam mais o número de telefone mas te chiam o Instagram e então chiaramente ci siamo um pô adotos ad ad però devo dire que eff que se interessa aquilo que publico etc então isso me faz muito piacere e o teu dia tem que ter quantas horas 30 horas para você conseguir fazer tudo devo dizer que são jornadas sempre muito cortas porque não tem tempo para fazer tudo e sicuramente a tecnologia ajudou muito porque hoje chiaramente com WhatsApp com telefone também girando muito perdendo muitas horas nos transferimentos hoje devo dire c'è Wi-Fi anche negli aerei quindi diciamo che tu praticamente viaggi essendo sempre dentro il tuo ufficio quindi chiaramente questo è stato un cambiamento importantissimo io mi ricordo che quando ho iniziato c'erano i primi cellulari non c'erano ancora come oggi e mi ricordo che era insomma una cosa molto la mail era una novità quindi i cellulari stavano per arrivare quindi oggi chiaramente c'è una velocità nel fare le cose che aiuta moltissimo nel nostro lavoro proprio per essere presenti anche quando fisicamente non siamo presenti e epoca di janela di transferenza na epoca do mercato aquecido o telefone è una locura tem che as le di chai lì quietino se quiser curti con la famiglia non non c'è lì il telefono va sempre alì pro trabalho non a toa il suo trabalho è tant reconhecido perché c'è dedica c'è lì no me c'è 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 e diciamo che ovviamente il mio viaggio qui è un viaggio che è molto ridosso del mercato quindi diciamo che stiamo incontrando club per iniziare le trattative chiaramente abbiamo tanti ragazzi che stanno ancora terminando un percorso e che faranno sicuramente parlare di loro a breve e però necessitano ancora probabilmente di un cammino mentre diciamo ci sono degli altri calciatori uno su tutti che è Alexander che è sicuramente pronto per un trasferimento in Italia ci siamo stati molto ma molto vicini al mercato d'inverno scorso siamo stati molto vicini al trasferimento al mercato durante il mercato estivo prima del suo infortunio quindi diciamo che credo che sia arrivato il momento anche per lui per provare a fare comunque un'esperienza un'esperienza nuova fuori dal Brasile perché insomma lo ha dimostrato essendo comunque un punto fermo del suo club per molte partite avendo comunque portato a casa comunque una coppa così importante come la Libertadores quindi diciamo che sicuramente è un giocatore che è pronto per il salto e adesso appunto a 20 anni è giusto è giusto provare a farlo l'Aleksander è un giocatore che nelle mani di Fernando Diniz cresce molto e il gioco di Fernando Diniz la maniera come propone il gioco non attoa che è nella selezione brasiliana è campione da Libertadores facilita molto nel entendimento e oggi Alexander è un giocatore che posso dire pronto per il mercato europeo assolutamente sì sì sicuramente lui è cresciuto moltissimo grazie a l'annata soprattutto scorsa ed è un giocatore probabilmente che si esalta in un football organizzato quindi chiaramente questo tipo di approccio calcistico lo ha aiutato a far esprimere il suo talento nel miglior modo possibile è quello che noi dobbiamo fare in Europa adesso è trovare un club dove lui possa continuare a esprimere questo questo talento quindi diciamo che ci stiamo concentrando in modo particolare sul mercato italiano e spagnolo con un occhio ovviamente sempre anche alla Premier League perché è la Premier League dove tutti vogliono andare claro che io queria também aproveitare esse nostro incontro qui aproveitando la tua esperienza di tantos anni di mercato per esempio una grande incognita una grande domanda che sta nel ar è la carreira del Neymar giocando in Arabia Saudita è un giocatore che ha una lesione è vero una lesione grave ma tutti noi speriamo vederlo nella selezione brasilella in alto nível se stessi lavorando con Neymar sarebbe l'Arabia Saudita questo mercato per tornare a essere Neymar che ci stiamo sogniamo come il miglior del mondo? Diciamo che Neymar è un calciatore straordinario e non solo un calciatore straordinario ma è una vera e propria impresa nel senso impresa in termini di company quindi chiaramente io credo che determinate scelte siano state anche basate non solo sull'aspetto tecnico e sportivo ma anche sulla possibile opportunità a livello finanziario oggi tu parli con una persona che è un estimatore del progetto Saudita ma non per una questione economica che chiaramente è molto importante però loro hanno un progetto molto chiaro diciamo da qui al mondiale loro vogliono creare un movimento calcistico quindi hanno portato ovviamente dei grandissimi nomi per far conoscere questo progetto e adesso stanno lavorando per portare giocatori più giovani giocatori più funzionali al campionato noi abbiamo fatto come agenzia abbiamo fatto tre trasferimenti in Saudi diciamo che due di questi trasferimenti erano nostri calciatori i quali sono lì attualmente a giocare e comunque mi dicono di difficoltà nel senso che è un campionato comunque molto impegnativo abbiamo visto penso tutti l'amichevole Ronaldo contro Messi sembrava di vedere la prima squadra giocare con la squadra giovanile cioè il livello era completamente diverso quindi io credo che la scelta di Neymar di andare in Arabia non sia stata sbagliata purtroppo oggi è infortunato quindi chiaramente può far poco ma anche se fosse andato in Inghilterra perché da infortunato ovviamente non può fare quello però nel momento in cui lui dovesse recuperare e ritornare ad alti livelli anche in Saudi io credo che possa dare un aiuto assolutamente alla nazionale bisogna solo vedere ovviamente a livello motivazionale se lui ha ancora voglia di fare tutto quello che il suo talento infinito può permettergli di fare già che a gente non c'è nessun giocatore italiano in Bola di Oro da FIFA che è ora di Vinicius Junior che è ora io Vinicius è un giocatore incredibile e devo dire che oggi per me lui è in assoluto il giocatore che sta dimostrando di più di tutti gli altri di meritarsi il Ballon d'Or perché effettivamente è cresciuto tantissimo e soprattutto cosa che fa la differenza per me tra un grande giocatore e un campione lui fa il campione nelle partite più importanti e devo dire che questo ovviamente dimostra lo spessore del campione e Vinicius devo dire che nelle ultime due partite di Champions ha fatto delle cose incredibili quindi devo dire che se dovesse il Real vincere la Champions adesso ovviamente c'è l'Europeo quindi bisognerà vedere come c'è la Coppa del Mondo nell'Europa e in Europa comandrà ovviamente la colna nazionale però diciamo che a mio modo di vedere oggi non c'è un atleta che merita di più di lui di vincere di vincere il Ballone d'Oro per cerchare il nostro já não queria tomar muito o seu tempo, porque eu sei que o seu tempo é muito curto, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, porque o mercado brasileiro é um mercado que se movimenta muito. Você está cada vez mais ativo já há um tempo aqui com seus sócios, seus parceiros trabalhando aqui no futebol brasileiro. Como é que você vê o futuro do futebol brasileiro, a organização de alguns clubes, como por exemplo Flamengo, Palmeiras, se organizando em estrutura que é tão importante para o desenvolvimento do futebol. Como é que você vê o futebol brasileiro daqui a uns anos? Eu decido de aumentar a presença de PNP, Sport Management, no Brasil, com a abertura de dois novos ofícios, um a Porto Alegre e o outro a Rio de Janeiro, justamente porque personalmente vejo o movimento calcio no Brasil em expansão e em crescimento. Eu vejo a possibilidade de fazer um domingo não só, como estamos já fazendo, não só exportações, mas também importações, porque hoje os clubes brasileiros podem oferecer contrato importantes, estruturas de treinamento importantes, estados sempre plenos, grande entusiasmo da gente, qualidade de vida alta. Então, digamos que nós estamos trabalhando muito nos nossos jogadores na Europa porque venham para o Brasil. Então, eu personalmente vejo o campeonato brasileiro em absoluta ascesa. Frederico Pastorello, eu queria te agradecer muito por esse papo aqui, muito obrigado por esse tempo aqui e trazer um pouco da tua experiência, dos teus projetos aqui no futebol brasileiro, você que tem essa vasta experiência aí no futebol como empresário. Obrigado mesmo. Graças. Valeu, muito obrigado. Graças, graças. Valeu. Obrigado.